Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar alguns modelos e algumas ideias de chalés para que você possa usar como inspiração, para que você possa adicionar o seu projeto. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. O chalé é um espaço construído em um campo que serve como um lugar para refúgio, para descansar e também para aproveitar os momentos em família e com os amigos. Essa construção do tipo chalé é arquitetada para conversar com a natureza e evitar que ela seja destruída para a construção de uma casa de campo, como também pode ser chamado de chalés. Para quem deseja conferir algumas fotos de chalés, trouxemos algumas imagens para quem está à procura de ideias de construção. O chalé de madeira é uma moradia super aconchegante, que foi criada nos Alpes Suíços, por pastores que construíam residências. Residências com telhados bem inclinados na região onde produziam leite. Uma casa pré-fabricada desse estilo no Brasil pode custar aproximadamente R$ 1.250,00 por metro quadrado, enquanto um modelo tradicional chega a R$ 1.400,00 por metro quadrado. Confira ideias apaixonantes para se inspirar. Já pensou que delícia seria sair de casa para um fim de semana? Chegar em um vale lindo e avistar o seu chalé, pronto para receber você em um fim de semana de descanso e conforto? Pois este projeto, na beira de um vale, repassa cada uma dessas sensações que você imaginou. Com uma estrutura toda de madeira, o projeto foi construído de uma forma corajosa, mas muito bem estruturada para ter uma visão incrível das montanhas. As flores na varanda dão um charme e ainda mais especial. A beleza e aconchego do chalés é algo incomparável desse estilo arquitetônico de construção. E mesmo seguindo o estilo, são vários os modelos de chalés existentes e cada fachada pode servir uma linha arquitetônica ou ser adequado para diferentes espaços, como campo, cidade e até praia. Os românticos de plantão adoram o chalé e o clima leve e suave que ele pode proporcionar. E os projetos de chalés pequenos podem ser tão interessantes quanto os projetos de chalés bem grandes, pois o diferencial desse tipo de construção serão os toques pessoais que você irá acrescentar ao projeto em questão. Atualmente, como falamos antes, a tendência é que os chalés sejam pré-moldados. Dessa forma, eles são produzidos por uma empresa especializada em um local determinado para isso e transportado até o terreno devido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti